Música Ai meu Deus, gente, vamos com cuidado Música A senhora espera aqui, por favor. Como? Mas eu quero saber as notícias dele, moço. Mas não pode entrar, minha senhora. Mas, moço, eu sou a responsável. Eu pergunto, mas eu sou a responsável para ficar aqui. Droga. Moço, onde é que tem o telefone, por favor? Não, o telefone é logo ali. A senhora pode usar à vontade. Ah, tá. Tem linha isso aqui? Ô, filhinha, como é que eu faço para ter linha? Disco zero. Tá, obrigada. Ai, Fê, atende, Fê. Ô, meu Deus, será que a Fê não chegou em casa? Ai. Eu quero ir embora daqui. Chega, Tadeu, vamos parar com isso? Chega, vamos parar. Não paro, enquanto você não acreditar em mim, Penélope. Será que você não entende, Tadeu, que essa história que você já repetiu mais de mil vezes não faz o menor sentido? Eu sei. Não faz o menor sentido. Aliás, nada do que Isabel faz ou fala tem sentido. Porque aquela mulher é louca. Ela se apaixonou pelo Beto e tem a certeza que vai conseguir se casar com ele no lugar da irmã. O que é que eu posso fazer? Eu botei ela para trabalhar na agência, porque ela fez chantagem comigo, de contar tudo para o Beto. Penélope, se eu tenho algum interesse nessa mulher, se eu sou um conquistador barato, como você mesmo diz, para que é que eu estar insistindo com você aqui? Para quê? Eu não sei, Tadeu. Eu não sei. Mas eu sei, Penélope. Eu insisto porque eu te amo. Por que é que você insiste em não acreditar nisso, hein? Que outro interesse eu poderia ter em você? Você não é rica, não tem poder de melhorar a minha carreira, não mora num palácio, nem vai me dar boa vida. Por quê? Por que é que você acha que eu estaria insistindo em ficar com você? Porque eu te amo, Penélope. Me diz por quê. Mas... Mas isso é uma loucura, Tadeu. Não pode... Você não pode gostar de mim. Você não pode gostar de mim do jeito que eu disse... Que você disse que gosta. Mas por que é que eu não posso? Pergunta para o Beto se ele já me viu alguma vez sentindo algum interesse por garotinhas. Eu não acho a menor graça nela. Se eu gosto de uma mulher da sua idade. Que é carinhosa, que é madura. Eu não tenho o menor preconceito em relação à idade, Sã Penélope. E se você quiser, eu caso com você agora. Por que eu, Tadeu, com tantas moças, com tantas mulheres no mundo, por que eu? Porque você é melhor que todas elas. Porque você é uma mulher incrivelmente maravilhosa. E por que o meu coração te escolheu.